E o Datafolha divulgou agora há pouco uma nova pesquisa de intenção de voto para o governo do Estado. É o quarto levantamento do Instituto contratado pela TV Globo e pela Folha de São Paulo. O Datafolha afirma que Fernando Haddad segue na frente na liderança da disputa. Ainda segundo o Instituto, o candidato do PT oscilou de 36% para 34% nas intenções de voto desde o levantamento divulgado na semana passada. Na disputa pelo segundo lugar, o Datafolha afirma que Tarcísio de Freitas do Republicanos e Rodrigo Garcia do PSDB estão empatados tecnicamente no limite, na margem de erro, com maior probabilidade de Tarcísio estar à frente do candidato Tucano. O nível de confiança da pesquisa é de 95% e a margem de erro de dois pontos, para mais ou para menos. Vamos aos resultados. E para celebrar o mês de luta da pessoa com deficiência, teve palestra para jovens no Campos de Santos. Em Cubatão tem novidade em locais de votação para as eleições deste ano. Os eleitores de duas escolas lá da cidade agora vão votar em outros pontos. Vamos até lá conversar com a Marcela Perotti. Marcela, mais uma vez, muito bom dia para você. Hoje teve até uma reunião que você comentou no comecinho do nosso jornal, né? Para definir essa logística, conta tudo para a gente. É isso, Tati. Bom dia para você, para todos. E de hoje até domingo tem o segundo saudão da Casa Vó Benedita. Toda a renda vai para a tradicional entidade que atende crianças em situação de abandono ou vítimas de maus tratos. O lojão começa hoje à tarde lá no Salão de Mármore do Santos, na Vila Belmiro. Vamos para lá agora com o Matheus Cross ao vivo. Matheus, ainda muito bom dia para você. Mostra para a gente as opções desse lojão. Bom dia novamente, Tati. Bom dia. Pesquisadores da Unicamp estão na região para avaliar os bags colocados na ponta da praia. São aqueles grandes sacos cheios de areia, sabe? Que foram colocados no fundo do mar para reduzir o impacto das ondas e evitar também a destruição das calçadas, além de ajudar a diminuir aquele processo que estava fazendo a faixa de areia sumir. Bom, vamos até lá então, conversar com a Nina Barbosa. Ela está acompanhando a visita dos médicos, né? Oi, Nina. Mais uma vez, muito bom dia para você. Como é que foi pela manhã? Oi, Tatiana. Boa noite.